Desde quarta-feira passada, Três Lagos está sediando os Jogos Estaduais da Melhor Idade. Atletas acima de 50 anos de diversos municípios de Mato Grosso do Sul disputam em duas modalidades o vôlei adaptado e a bocha. A reportagem é do Israel Espíndola. Concentração, últimas orientações da técnica, pose para a foto e começa mais uma disputa acirrada no vôlei adaptado em busca do título de campeão dos Jogos Estaduais da Melhor Idade. Em quadra, atletas acima dos 50 anos. Muitas delas, mães, avós que esbanjam jovialidade. Assim como a Maria Elenice, atleta do município de Iguatemi, ela explica como é poder chegar nessa altura da vida e ainda entrar em quadra para competir. É uma sensação inexplicável, porque assim, eu sempre pratiquei esporte e com as dificuldades que a gente vai com o decorrer do tempo, né, eu tenho as mãos todas prejudicadas. E no vôlei adaptado, eu achei tudo. É muito bom, as pessoas não têm noção o quanto é bom. Nós estamos aqui para competir, mas não existe entre nós uma competição, porque é a coisa mais linda de você ver uma torcendo pela outra. Competição mesmo só dentro de quadra, porque na arquibancada as meninas acabam torcendo para outras. Animação total. Os Jogos da Melhor Idade reuniu em três lagos atletas de 25 municípios, além dos atletas da cidade, em competições que aconteceram em diversos polos esportivos. Nas competições de vôlei, foram arbitrados por juízes da Federação de Vôlei de Mato Grosso do Sul, mostrando a força do esporte entre os Masters, como explica o coordenador técnico Sávio Bernardes. Nós estamos assim, num momento que o vôleibol está crescendo muito, está se tornando cada vez mais popular, e hoje a Confederação Brasileira já criou o Campeonato Brasileiro Master. Ou seja, essa clientela precisa praticar esporte, precisa estar em atividade física, e esse pessoal, o vôleibol é um esporte muito propício para isso, porque não tem aquela corrida longa. Então, aquelas pessoas que se adaptam bem ao vôleibol, elas acabam procurando essa modalidade, porque é uma modalidade que proporciona essa condição. Então, eu acho muito importante que essa clientela que está aí, às vezes parada, tem muita gente, por exemplo, que parou faz 10 anos, e aí vê essa possibilidade, porque nós estamos tendo aqui, por exemplo, esse ano foi criada a faixa etária de 50 anos. Então, a partir de 50 anos, esse pessoal já começa a praticar esse esporte, e vê essa competitividade de uma forma prazerosa, porque eles têm uma convivência maravilhosa, podem trocar, e muitos nem viveram a vida de atleta, né, lá na juventude, e estão tendo a oportunidade de viver esse momento aqui. Os Jogos Estaduais da Melhor Idade reuniu aqui, em Três Lagos, 26 municípios de todo o Mato Grosso do Sul. Além do vôlei adaptado, as competições também acontecem na Bótia. Muito mais do que esporte, vale mesmo a confraternização. Além das competições, tanto no masculino quanto no feminino, esses atletas puderam participar de eventos sociais, como o Festival de Dança de Salão e a escolha da Missy Mister Melhor Idade. Na Bocha, encontramos Dona Hortência, de 88 anos, e sua parceira, Dona Maria Aparecida, de 86 anos. As duas participam de várias competições no estado, e vieram em busca de mais um título em Três Lagos. Elas esbanjam longevidade e saúde. Sim, graças a Deus, estamos indo bem, né? Sempre treinamos juntos, toda semana lá na Vovó Ziza, nós treinamos duas vezes por semana, e é assim, né? Como é que é chegar aos 88 anos, 86, e ainda estar competindo? Como que é? Ser jovem de mente? Sabe o que é? Lá na Vovó Ziza eu faço hidro, faço pilato, jogo bocha, tem outro joguinho, né, que a gente tem a memória da cabeça, né? Tudo isso ali, eu acho que é isso ali. Deixa eu falar aqui com a sua parceira aqui agora, vem aqui. Como é que está o entrosamento de vocês duas, preparada para mais uma competição aqui em Três Lagos? Nós estamos pensando nisso aí, né? Porque nós já temos, eu já tenho quatro troféus, né, lá no nosso clube, e eu queria entregar, entregar os cinco agora, né? E eu tenho 14 medalhas, e nós estamos pensando de colocar mais, colocar mais, colocar mais. Atividades que ajudam esses atletas a ter uma vida mais ativa, fortalece o sistema imunológico, previne o aparecimento de doenças crônicas e também mantém a mente saudável. A prática de atividade física para os idosos minimiza os impactos do tempo no processo de envelhecimento, como o enfraquecimento dos músculos, sem mencionar na inclusão social. Como pontua a atleta de Campo Grande, Márcia Theodoro. É muito gratificante, porque nós estamos, assim, numa fase preparatória para assumir a terceira idade, né? Porque fala que a terceira idade é a partir de 60 anos. Eu tenho 57 anos, né? Então, o ano que vem eu já posso participar da Liga da CBVA, né? Que é a Confederação Brasileira do Vôlei Adaptado. Então, é muito gostoso, né? A gente com essa idade está aqui. Eu sou mãe de duas filhas, tenho um neto lindo, maravilhoso, e o espírito é isso aqui. Eu não sinto que eu tenha essa idade. Eu acho importante é isso, né? É o espírito esportivo, a confraternização, a união do grupo. E isso aqui é muito bom, porque a gente consegue fazer amizade com todo mundo. É um bem-estar, é uma qualidade de vida maravilhosa. Mas dentro de quadra, a cordialidade é deixada de lado, porque todas elas querem mesmo é competir. Entre as quatro linhas, sim, não tem como não ter uma rivalidade, né? Mas somente em quatro linhas. Depois, a gente é tudo amigos, todo mundo parceiro. A gente está aqui para confraternizar, né? Para se conhecer, fazer contato para novos amistosos, sabe? Mas dentro de quatro linhas, não tem dúvidas. Há sim uma competição, uma rivalidade, queremos ganhar. Tchau, tchau. Tchau.